E é um tema que toma cada vez mais importância, é um tema que nos leva a ter que fazer transformações. A gente está habituado a trabalhar num contexto onde o desafio da demanda do negócio e das entregas do dia a dia acabam fazendo que a gente tenha uma vida insana para poder cumprir prazos e fazer as nossas obrigações acontecerem. Só que ao mesmo tempo, apenas fazer isso já não é mais suficiente. Então a ideia hoje é a gente bater um papo e compartilhar um pouco com vocês aqui da experiência de como a gente tem trabalhado o tema de inovação dentro do Audível, na relação com os nossos clientes, procurando sempre esse foco em resultado. A inovação pela inovação, ela não se justifica. O que justifica a inovação é a capacidade dela de gerar valor para as companhias em que a gente atua. Eu acho que a primeira reflexão para a gente fazer aqui é de que passou o tempo em que a gente podia tratar a inovação como uma escolha. Vou fazer inovação ou não vou fazer inovação. Cada vez mais a gente é exposto a um mundo em uma velocidade de transformação absurda. E a nossa capacidade de reação a isso, ela é fundamental para que a gente possa permanecer competitivo, para que a gente possa fazer frente àquilo que o mercado está demandando das nossas empresas e aquilo que os concorrentes nos levam a buscar em termos de competitividade, de eficiência. Então a inovação hoje, ela é uma questão de sobrevivência. Não é mais uma escolha. É algo que a gente precisa botar na nossa agenda sob pena de não colocar em risco a continuidade dos nossos negócios. E eu falo isso porque a gente vive isso dentro do Aldívia. Muitos de vocês devem conhecer um pouco do histórico do Aldívia, uma empresa que fez aquisição de operações de data center, telecom, e esse pedaço do business, ele é cada vez mais um pedaço exposto à competição com players que têm ofertas e que investiram bilhões e que se posicionaram com soluções que fazem com que o nosso negócio tenha sido exposto a uma necessidade de transformação. Então, inovação para o Aldívia e para a maioria dos nossos clientes já é, há pelo menos três ou quatro anos, uma questão de sobrevivência. A gente precisou se reinventar como companhia para que a gente pudesse estar aqui hoje, inclusive. Como o Guilherme falou, o objetivo dessa nossa conversa hoje aqui é compartilhar um pouco com vocês de como a gente tem colocado foco nesse processo de inovação e como a gente tem feito esse processo ser uma mola propulsora do negócio. Dentro desse espírito, tem uma coisa que ela vem antes de todas as outras, que é a gente escolher a inovação como, de fato, uma prioridade. E quando eu falo a gente, não é apenas nós, a maioria de vocês aqui provavelmente é da área de TI, não é apenas a área de TI entender que a inovação é uma prioridade. É um trabalho nosso convencer o morte da companhia, convencer o CEO da nossa companhia de que tem que ter uma linha no orçamento destinada a projetos que vão fazer a transformação da empresa. Por quê? Porque isso é uma questão de sobrevivência para os nossos negócios. Então, o primeiro passo que a gente fez dentro de casa e que a gente tem visto alguns clientes nossos que estão tendo muito sucesso com a inovação é ser realmente capazes de escolher a inovação como uma prioridade real, botar ela embaixo do braço e ter a determinação de começar a transformar esses conceitos, essas palavras bonitas que a gente escuta em tantas palestras, em vida real, em casos, em projetos, muitas vezes projetos pequenos, simples, de pouco investimento, mas que são um ponto de partida para a gente poder alçar voos maiores. A gente olha muito dessa forma dentro do grupo hoje. O tema da inovação, ele é a mais alta prioridade dentro da empresa. Não existe nada nesse momento que esteja recebendo tanta atenção dentro da companhia como a necessidade de construir para os nossos clientes o caminho dessa transformação. Depois de escolher a prioridade, a gente vem para um segundo desafio, que é como é que a gente trata essa avalanche de conceitos, de tecnologias, de padrões, de plataformas, de ferramentas. São milhares de possibilidades que a gente tem. Como é que a gente transforma isso em soluções reais? Esse é o grande desafio. Como é que a gente dá esse passo? Como é que a gente sai do PowerPoint e faz o go-live de um primeiro projeto? E esse processo, ele demanda algo que talvez a gente esteja pouco habituado a fazer no dia a dia, pela pressão dos resultados, pela necessidade de entregar, pagar o almoço para ter a janta. Esse processo todo de inovação, ele pressupõe que a gente passe a olhar para um processo de experimentação. A gente encara com muita seriedade o tema de olhar para uma plataforma, olhar para uma solução, trazê-la para um ambiente de implementação, fazer laboratórios, fazer sandbox, escolher pequenas soluções que a gente possa implementar, que custem pouco e que nos permitam viabilizar a materialização daqueles conceitos, e a partir disso a gente ser capaz de separar o que realmente faz sentido daquilo que não faz sentido. Experimentação significa você testar para errar, errar, errar e eventualmente acertar. Eu assisti há uns dois meses atrás, em um evento, uma palestra do Amílio Diniz, que falou que o livro de cabeceira dele era um livro chamado Vencedoras por Opção. Esse livro é escrito pelo Jim Collins, que é hoje um dos grandes influenciadores de gestão, e ele trata um capítulo desse livro falando de uma pesquisa que ele fez para identificar o que determinava o sucesso das empresas que realmente se diferenciavam nos seus mercados. Esse processo fez um filtro das 20 mil maiores empresas do mundo, e chegou à conclusão de que havia sete empresas que tinham uma característica que realmente fazia com que a performance delas fosse muito superior à dos demais. E uma das características fundamentais é o que ele chama de criatividade empírica, que é exatamente você utilizar a experimentação para você ver resultados e a partir dos resultados você tomar decisões. Nesse livro ele fala do conceito de que você não pode querer gastar a sua bala de canhão antes de ter dado uns tiros de pistola, porque a bala de canhão pode custar para você aquele recurso que é o único que você tem para gastar na batalha do dia a dia. Você tem que dar uns tiros de pistola primeiro, ver se a sua mira está calibrada, para depois de ter testado e validado você dar o tiro certeiro. É disso que a gente está falando aqui. Tratar inovação como um processo de experimentação, em que você sabe que vai errar algumas iniciativas, mas você tem que errar algumas para aprender com elas, calibrar, e aí realmente quando você se sentir preparado, a sua empresa pode lançar aquele produto novo, pode lançar aquele processo novo, pode fazer aquela transformação. Esse foi o ponto comum que nessa pesquisa do Jim Collins ele detectou como sendo a grande característica dessas empresas. Aliás, esse livro eu recomendo a todos, é um livro sensacional. A gente no Audível escolheu quatro prioridades dentro do que para nós é inovação. Provavelmente para cada um de vocês, nas suas empresas, as prioridades de inovação vão ser outras. Não necessariamente vão ser as mesmas que as nossas. Mas essas foram escolhidas porque elas são a prioridade de uma boa parte dos nossos clientes. Muitos dos nossos clientes têm nos procurado ao longo desses últimos anos, mais particular agora nesses últimos meses, muito ansiosos por conseguir transformar essas quatro áreas em projetos reais, consistentes, que efetivamente possam ajudar a transformar suas companhias. A gente obviamente não restringe o processo de inovação no Audível a essas áreas, a gente tem uma série de outras frentes que a gente vem investindo, mas você precisa fazer algumas escolhas. E nesse momento nós estamos botando os nossos maiores investimentos na construção, junto com os nossos clientes, desses quatro pilares. E eu acho que aqui vem uma questão fundamental que é você precisa definir uma visão. A inovação, ela só vai fazer sentido se ela estiver conectada àquilo que o seu negócio precisa fazer para sobreviver, para crescer. Na nossa abordagem de olhar para o tema de inovação e de escolher as nossas prioridades, a gente começou por definir uma visão, que é uma visão de longo prazo. A gente tomou decisões de começar rápido. Veja, começar rápido não significa fazer as coisas com pressa. nem significa que necessariamente você consegue, em três meses, entregar um projeto fenomenal. Agora, você consegue, começando rápido, errar rápido, corrigir o seu rumo e tomar decisões que vão calibrar as próximas decisões. E se esse processo não for rápido, você não vai conseguir sair do outro lado e ajudar a sua companhia a ter essas respostas e descobrir o que dá certo antes que os seus concorrentes. Então, para a gente, você precisa ter uma visão, e essa é uma crença nossa, ao mesmo tempo que você tem uma visão que olha lá na frente, que pensa grande, você, ao mesmo tempo, tem que ter passos que sejam passíveis de ser executados com rapidez para que você possa ter os resultados iniciais e dar um passo de cada vez. E à medida que você está dando esses passos, você vai, no meio do caminho, eventualmente, ver que não é exatamente a estrada que você queria tomar, não era exatamente aquela tecnologia que você precisava, a forma como você implementou aquele software, ela não necessariamente foi desenhada da forma ideal, mas você, muito rápido, você recalibra a sua vida e toma a decisão de redesenhar o processo, de redesenhar a solução. A gente fala muito hoje em DevOps, em Agile, e é disso que eu estou falando aqui. O processo do Agile não é só no desenvolvimento do software, o processo do Agile é na tomada de decisão também. A gente não pode demorar para tomar decisões, a gente precisa, no entanto, tomá-las com fundamentação. E volta aí a questão da experimentação. Como é que você vai tomar decisões sólidas de fazer um projeto, por exemplo, de transformação em multcloud, de aplicações legadas, construídas ao longo de múltiplos anos, se você não tiver plena noção daquilo que você está fazendo? E não tem como ter plena noção daquilo que você vai fazer se você não experimentar. Esse processo é um processo que se retroalimenta. Obviamente você vai, cada vez mais, também revisando a visão, calibrando a visão, executando, revisando a entrega. E esse é um ciclo que a empresa inteira precisa estar envolvida. Nós definimos dentro do Aldívio um núcleo de inovação, tem um grupo de pessoas responsáveis por conduzir algumas iniciativas, mas nós estamos trabalhando muito e todos os dias para que a organização como um todo compreenda essa dinâmica. A inovação, ela não é algo da área de TI. E muito menos algo apenas de uma área de negócio responsável por desenvolver novos produtos. A inovação, ela tem que ser um processo que mobilize a organização como um todo e que cada indivíduo dentro da empresa seja capaz de pensar nas suas decisões do dia a dia com o foco em construir o novo e em fazer a transformação. A gente tem algumas experiências mal-sucedidas, outras mais bem-sucedidas e uma coisa comum que a gente encontra na maioria das experiências bem-sucedidas é que a gente simplificou. A gente olhou para a solução, pensou nas possibilidades, encontrou um pedaço que dava para fazer e foi lá e fez aquele pedaço. A gente não se deteve em pensar na solução perfeita no primeiro dia. A gente pensou no primeiro dia em pensar na solução possível, o conceito de MVP. Esse processo da gente pensar em soluções simples e vejam, conectar com problemas reais do nosso negócio. Cada vez que a gente vai experimentar experimentar uma tecnologia, é muito importante que a gente pense obviamente na tecnologia, mas ela por si só, ela não vai se justificar. O que vai justificar um projeto de inovação é se eu tiver um problema de negócio, um problema real do meu business que eu, com a tecnologia, junto com o negócio, vou ser capaz de transformar e resolver. Então essa é uma experiência que a gente tem. Sempre que a gente tentou pensar em soluções complexas e resolveu começar esse processo pela parte complexa, normalmente o resultado não foi bem sucedido. Por outro lado, sempre que a gente tentou começar, mesmo que soluções complexas, olhando para as partes que era possível fazer e dando um passo de cada vez, a gente foi conquistando resultados sensacionais. uma coisa muito importante transformação das tecnologias que suportam esses conceitos de inovação e a sua acessibilidade, ela teve um avanço absurdamente brutal ao ponto de que alguns dos exemplos que eu vou falar para vocês daqui a pouco são exemplos que você pode começar esse processo de experimentação sem gastar um centavo sequer. E à medida que você vai vendo ele dar resultado, você vai decidindo pelos investimentos que são realmente importantes. Então, o conhecimento para a gente executar projetos nesses quatro pilares que eu citei, ele não é mais um conhecimento que eu dependa de mandar um especialista para fazer uma especialização no MIT para voltar daqui a meio ano para vir aqui e implementar um projeto. A gente consegue começar amanhã. E esse é o grande desafio que a gente tem de fazer com que isso se transforme em uma realidade nas nossas organizações. conseguir experimentar essas tecnologias o mais rápido possível fazendo os investimentos que é possível fazer dentro dos nossos budgets mas garantindo que o board da nossa companhia nos ajude a provar algumas linhas de budget para fazer esses projetos para errar para aprender e depois acertar. E aí vem uma provocação para vocês aqui que é a gente refletir sobre qual é o desafio de inovação no meu negócio. Cada uma das empresas que está aqui tem desafios de inovação eles podem estar em processos eles podem estar em ferramentas eles podem estar no relacionamento com os clientes eles podem estar no tratamento de dados. os desafios de inovação que existem dentro dos diferentes setores da economia são os mais diversos possíveis. Eu linkei aqui cinco exemplos de clientes nossos que têm discutido conosco as suas dores de inovação têm elaborado esses casos de uso para aplicar e fazer a inovação acontecer na vida real e eu vou compartilhar aqui com vocês. Vocês imaginem um grande varejista que tem operação de lojas físicas e ao mesmo tempo tem uma operação de e-commerce. Quem aqui já trabalhou com e-commerce sabe que existe uma ferramenta que é comum em praticamente 99% das áreas de e-commerce que é uma ferramenta chamada GA Google Analytics que é uma ferramenta que a área de negócio usa para ficar monitorando quantos usuários estão conectados no site em tempo real quais são as páginas mais visitadas qual é a taxa de conversão ou seja os principais indicadores de negócio estão lá em tempo real no painel que todo mundo fica enlouquecido olhando quando chega Black Friday então é todo mundo olhando o tempo inteiro para o comportamento desse painel porque ele está refletindo o que está acontecendo no site naquele minuto naquele segundo vocês imaginem agora um varejista que tem 500 lojas físicas pensando em fazer a mesma coisa para as lojas físicas ele quer saber quantas pessoas estão em cada loja qual é a taxa de conversão daquela loja física quais são os departamentos da loja que estão sendo mais visitados naquele momento é transformar o conceito do Google Analytics para avaliação de resultado em tempo real de um ambiente online para um mundo físico esse é um projeto que nós estamos trabalhando em que a gente usa sensores que custam 8 dólares na Amazon para fazer identificação de presença em determinadas regiões da loja associados a uma plataforma de IoT que coleta essas informações e joga essas informações para o painel junto com dados que vem do terminal de ponto de venda e de outros ambientes da loja ou seja esse é um exemplo de um projeto que o cliente nosso nos encomendou e que poderia ter milhões de evoluções ou complexidades mas a gente resolveu começar pelo simples e o simples são basicamente esses três componentes são esses sensores é uma plataforma que está na nuvem que não exigiu investimento nenhum e a construção de um painel no GA que também é grátis então o desafio da inovação ele passa por a gente usar as ferramentas e as plataformas que já estão à disposição para a gente poder fazer essa transformação um segundo caso de uso aqui é uma empresa pureplay de e-commerce que tem como desafio tomar decisões de investimento em campanhas no facebook você sabe que cada vez mais os valores investidos em campanhas adwords facebook são cada vez maiores e é cada vez mais difícil você fazer frente a essa decisão sendo informações realmente consistentes do que aquela campanha pode gerar de resultado de venda real então existem hoje plataformas aqui tem um exemplo uma plataforma da amazon de machine learning esse material aqui é um documento de 140 páginas publicado pela AWS que ajuda você a montar um ambiente de machine learning em menos de um dia e popular dados para dentro desse ambiente e construir pequenos modelos obviamente uma solução mais elaborada você não vai fazer em um dia mas essa experimentação esse laboratório que vai ajudar você a entender o que é possível fazer como fazer o que não funciona como integrar isso com as minhas aplicações é algo que você pode realmente fazer de uma forma hoje inimaginável há 10 anos atrás um outro desafio que clientes tem nos trazido é a necessidade de reduzir os custos das suas operações de atendimento ao cliente todo mundo aqui já tem visto soluções de chatbot então vocês imaginem a implementação de chatbots numa área de atendimento ao cliente de forma que ao invés de você ter que ter posições de call center que vão obviamente consumindo investimento você está produzindo conhecimento alimentando um chatbot que usa inteligência artificial e machine learning para se aprimorar e para cada vez saber mais a gente tem visto isso em todos os casos de chatbot dos quais a gente tem participado os clientes eles começam com as suas aplicações e a experiência de usuário interagindo com esse chatbot a cada dia ela vai se aprimorando porque as plataformas elas trazem por trás conhecimento e capacidade de aprendizado então é como se o atendente do call center que agora passou a ser um chatbot ele fosse capaz de aprender não esquecer e saber cada vez mais aqui a gente está usando um exemplo da plataforma da Microsoft o framework de chatbot existem outras plataformas similares e é um exemplo perfeito de como você implementar esse caso aqui da plataforma da Microsoft se vocês pesquisarem no ambiente Azure vocês vão encontrar a forma de vocês criar um chatbot e implementar em 15 minutos o chatbot você aponta ele para uma página por exemplo que seja a área de frequent asked questions do seu site o chatbot aprende as perguntas e respostas do seu fac transforma aquilo em uma aplicação e no minuto seguinte essa aplicação já está sendo capaz de responder as perguntas do usuário só que vejam um detalhe além de trazer o conhecimento que veio daquilo que ele aprendeu no fac ele traz o conhecimento de processamento de linguagem natural que faz com que mesmo que as pessoas façam perguntas escritas de forma diferente daquelas que estavam no seu fac o chatbot vai saber responder vocês imaginem que hoje é possível fazer isso em 15 minutos dentro de uma plataforma como essa algumas semanas a gente teve um cliente que nos procurou e falou o seguinte olha eu tenho mil pessoas no meu departamento de TI e eu não sei quem realmente trabalha e quem não trabalha eu não sei quais são os times que estão sobrecarregados e quais são os times que estão ociosos eu não sei quem são as pessoas que estão lá só fazendo o número e quem realmente está entregando o resultado vocês podem me ajudar a desenhar uma solução para a gente tratar esse problema a gente pensou um pouco e a gente chegou a uma conclusão de que era importante que essas conclusões fossem tiradas sem a necessidade de que essas mil pessoas fizessem qualquer tipo de resposta a qualquer tipo de pesquisa ou qualquer tipo de acompanhamento de gestão a gente tomou uma decisão que essa solução seria elaborada exclusivamente usando informações oriundas dos logs que já existiam na VPN no banco de dados na intranet no sistema de relógio ponto populamos esses dados para um ambiente de nuvem construímos um data lake desenhamos modelos e começamos a construir dashboards a partir desses modelos que dizem com um nível de precisão de 99% o que aquela pessoa fez naquele dia claro esse 1% de diferença talvez a gente leve meio ano para chegar nesse nível de precisão mas os 99% já resolveram o nosso problema então esse é mais um exemplo um outro exemplo aqui de aplicação de agil e devops para eliminação de erros por intervenção humana em deploys de aplicações todos vocês aqui cuidam de sistemas tem janelas para fazer deploys e changes e vocês sabem o quanto essas janelas muitas vezes estão associadas a riscos de indisponibilidade e a chave aqui é você ter ferramentas que consigam automatizar esse processo de tal forma que você possa estar o menos suscetível possível a problemas gerados por erros de intervenção humana ou por falta de planejamento ou por coisas que você já fez no passado errou e não aprendeu e repetiu de novo o mesmo erro a ideia aqui realmente é especialmente clientes que tem e a gente tem clientes assim que fazem dezenas de deploys de atualizações da mesma aplicação em uma semana ou as vezes até mais dezenas no mesmo dia vocês imaginem fazer tudo isso sem automatização é economicamente inviável humanamente impossível e absurdamente ineficiente trabalhar de qualquer forma que não seja uma forma automatizada finalizando aqui então eu queria dizer para vocês que a gente está à disposição para ajudar o apoio externo que eu falo aqui são empresas como nós que podem eventualmente ajudar vocês a tomarem algumas decisões a gente tem compartilhado a nossa experiência com os nossos clientes exatamente com esse espírito mas é fundamental que vocês desenvolvam também dentro dos times de vocês esse conhecimento essa experimentação e a gente tem uma filosofia de trabalhar exatamente dessa forma compartilhando o conhecimento daquilo que a gente tem desenvolvido e ajudando vocês a absorverem conhecimento dessas tecnologias e dessas plataformas que eu citei aqui rapidamente aproveitando aqui os últimos minutos a gente é uma empresa que vem de um grupo de mídia a gente tem um grande consumo de tudo isso que eu estou falando aqui para vocês dentro das plataformas e soluções do grupo já há muitos anos a gente é de um grupo que veio do mundo físico e foi para o digital hoje o tamanho desse quadro da parte de digital ele dá uma ideia da proporção do que é o digital dentro do nosso grupo hoje muito mais do que a metade do nosso negócio hoje baseado em operações de digital a gente se vê como um provedor multi-cloud a gente não tem preferência por A, B ou C a gente tem preferência por ajudar os nossos clientes a fazer esse processo de transformação nos orgulhamos de fazer isso todo dia e se for preciso fazer todo dia diferente e com muito incansadamente para nós estar pronto é estar continuamente preparado para o futuro o futuro chega todo dia sempre o audível somos TI para você ser negócio bom pessoal obrigado fico agora aberto para responder perguntas que vocês eventualmente queiram fazer Alex inicialmente parabéns pela apresentação fantástica só uma dúvida como que vocês fazem porque tem projetos que as vezes não dão certo nem sempre você acerta e tem alguns projetos que eles já começam o problema desde o conceito como que vocês definem o momento certo de matar o projeto o momento certo é o quanto antes então aquilo que a gente falou aqui de começar rápido é exatamente para poder errar rápido e refazer a decisão jogar fora aquilo que se fez errado e começar de novo então a resposta é o quanto antes o que a gente procura fazer sempre é tomar decisões baseadas na experimentação daquilo que a gente está fazendo e à medida que você viu que a experimentação não está sendo certa não está dando certo vira a página e vai para a próxima ferramenta para o próximo conceito então você tem que estar aberto a ser capaz de se desprender das decisões eventualmente até deixar o ego de lado reconhecer que errou e na página fazer próximo é assim que a gente pensa parabéns Alex uma das questões fundamentais no processo de construção e aprendizado é como que você alinha a questão de transformação cultural com transformação digital como é que a UOL enxerga esse processo andando de maneira paralela e de mãos dadas com esse processo de inovação porque muitas das dificuldades que provavelmente vocês enfrentam nas empresas é que a cultura não está muitas vezes alinhada então de que maneira que vocês têm tratado essa questão também cultural para fazer com que as duas se aproximem de maneira mais clara evitando descompassos ali na frente o maior desafio e a forma como a gente aborda isso é envolvendo a todos esse é o pilar para resolver esse desafio de você fazer a cultura da empresa se transformar e se alinhar com essa transformação que está em curso é você conseguir mobilizar todos em todos os níveis os níveis operacionais os níveis gerenciais os níveis de diretoria o board porque tudo que a gente está falando aqui acaba tocando de alguma forma todos esses níveis se você tem o operacional e a diretoria da empresa mobilizados em temas de inovação mas o budget não é aprovado pelo board você não vai conseguir fazer da mesma forma se o board decide que quer inovar mas a empresa não se movimenta para experimentar e fazer o novo também não vai dar certo então o desafio aqui e a forma como a gente trata isso é fazendo com que a inovação seja um processo da companhia como um todo a gente tem um lema que a gente tem usado lá dentro que somos todos inovação esse é o nosso nosso mantra de trabalho em relação à inovação é de que ela é responsabilidade de cada pessoa dentro da empresa isso bom gente mais uma vez um salve de palmas e não pergunto às 3h45 temos mais uma solução no mercado para vocês tá bem até daqui a pouquinho não pergunto não pergunto você não pergunto